Olá, sejam bem-vindos ao canal, professor Vitor Soares. Neste vídeo, nós iremos fazer um simulado voltado para o edital da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, SME São Paulo. Nós iremos aqui dedicar um período para que possamos estudar os assuntos que estão lá no edital, para que você possa se preparar da melhor forma possível. Então, você que está se preparando para SME São Paulo, este material é para você, esse simulado é para você. Mas antes, gostaria de te pedir que se inscreva no canal, acione ao sininho, para que você possa receber notificações de materiais gratuitos como este. Vamos para a tela, então? Coloque aí na tela, simulado, SME São Paulo, estamos juntos até a convocação. Primeira questão diz o seguinte, Paulo Foque, na obra Afinal, o que os bebês fazem no berçário, apresenta o resultado de sua pesquisa em uma escola de educação infantil do interior do Rio Grande do Sul, cujos sujeitos foram os bebês e sua professora. Para a realização desse trabalho, ele utilizou-se de fotografia para registrar o cotidiano dos sujeitos pesquisados. Ele destaca que os bebês têm uma enorme capacidade de realizar e empreender em suas atividades. Foque ressalta, ainda que, em vez de planejar a atividade para ser aplicada com os bebês, seria interessante o planejamento de outros elementos. elementos quais? O tempo, os espaços, os materiais e a organização do grupo, do grupo e o tipo de intervenção, intervenção, ok? Portanto, pessoal, aí logo de cara nosso gabarito, letra B. Próxima questão diz o seguinte, o município de São Paulo definiu a política paulistana de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, no âmbito de sua Secretaria de Educação, por meio do decreto 57.379 de 2016, em consonância com acordos internacionais, com a legislação nacional e com a municipal. Nos termos do citado decreto, os educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou com superdotação, os quais constituem a clientela da educação especial, deverão ter acesso a AEE, atendimento educacional especializado, que lhe for pertinente. Considerando-se o estabelecido por essa legislação, é correto afirmar que o atendimento educacional especializado é entendido como o conjunto de atividades e recursos pedagógicos e de acessibilidade organizados institucionalmente, o qual deverá ser prestado em caráter complementar e suplementar, na verdade, ou suplementar e realizado, realizado de maneira articulada pelos professores, pelos profs do ensino regular e responsáveis pelo atendimento educacional especializado, ok? Exclusivamente no formato itinerante, não. Por profissional habilitado em centro de educação especial próprio, não. Por professor especializado, não. Em caráter complementar ou suplementar e realizado de maneira articulada pelos professores no ensino regular e pelos responsáveis do AEE, gabarito, letra D de dado. Maravilha? Próxima questão. Diz o seguinte. A Secretaria Municipal de Educação estabeleceu, em São Paulo, o Currículo da Cidade Educação Infantil 2019, fundamentado no Currículo Integrador da Infância Paulistana, o qual destaca, na educação infantil, o cuidar e o educar assumindo o compromisso com a humanização dos bebês e das crianças, e não apenas com a instrução. Visando a qualidade do trabalho desenvolvido nesses locais, a SME estabeleceu indicadores de qualidade da educação infantil que tem, entre os objetivos, o de auxiliar as equipes de profissionais dessas unidades, juntamente com as famílias e pessoas da comunidade, a desenvolver um processo que leve a um diagnóstico coletivo sobre a qualidade da educação promovida em cada unidade, de forma a obter melhorias no trabalho educativo desenvolvido com as crianças. Esse processo é denominado como, pessoal, autoavaliação institucional participativa. participativa. Isso de acordo, pessoal, com o documento, tá certo? Aqui, o Currículo das Cidades. Maravilha? Então pode voltar aqui para mim, por favor. Gabarito, letra A. Próxima questão, diz o seguinte. Em o Currículo com bebês e crianças pequenas na creche, um currículo de educação e cuidados baseados em relações qualificadas, são apresentados dez princípios baseados na filosofia do respeito. Não faz parte desses princípios. Então vem comigo. Aprender em formas únicas. Aprender as formas únicas por meio das quais as crianças se comunicam, correto? Faz parte aí desses princípios. Envolver bebês e crianças nas coisas que dizem respeito a eles, é isso. Investir na otimização do tempo, focando em várias crianças ao mesmo tempo. Esse daqui, pessoal, não faz parte. Por quê? Porque, na verdade, a questão do tempo é da criança. Se o tempo é da criança, quando se fala em otimização do tempo, se fala em fazer as coisas com pressa. Outra coisa também muito importante aqui, após a vírgula, focar em várias crianças ao mesmo tempo. Essa não é a política, tá certo? Esse não é o trabalho desenvolvido neste documento. Não faz parte desses princípios no que se refere às relações qualificadas. Na verdade, deve ser criança a criança. Maravilha. Letra D. Vem comigo aqui. Ser modelo do comportamento que se quer ensinar. Perfeito. Então, nosso gabarito aí, pessoal, letra C de casa. Maravilha. Letra C. Próxima questão diz o seguinte. Pensar em práticas educacionais inclusivas implica na compreensão da garantia dos direitos de todas as condições materiais concretas para a efetivação das aprendizagens e desenvolvimento de modo que a organização do espaço escolar, as esferas, as ofereça a todos os estudantes, indiferente de sua condição física, social, emocional, cognitiva, étnica, cultural, de gênero, religiosa ou econômica. São Paulo, Secretaria Municipal de Educação, Coordenação, Coordenadoria Pedagógica, Vulnerabilidade e Educação. Com base no trecho, assinale a opção que apresenta corretamente uma perspectiva educacional inclusiva. Reconhecer que um contexto social vulnerável impossibilita a aprendizagem dos estudantes. Primeiro ponto, pessoal, um contexto vulnerável não impossibilita a aprendizagem dos estudantes. E se por alguma eventualidade pudesse impossibilitar, a inclusão está para dirimir justamente esse contexto, ok? As questões relacionadas a esse contexto. Então, a perspectiva educacional inclusiva trabalha a despeito do contexto de vulnerabilidade, fazendo com que este contexto seja ressignificado. Questão errada. Vem comigo, então. Estabelecer objetivos possíveis de serem alcançados e pautados na observação contínua. Nós vamos marcar esse daqui. Vamos para o próximo. Usar a avaliação como estratégia de ranqueamento. Ranqueamento não faz parte de uma perspectiva inclusiva. Questão errada. Estimular a competição. A competitividade também não é inclusiva. Na verdade, seria estimular a colaboração. Está errado a solidariedade. Identificar as fragilidades dos estudantes para classificar os níveis. Nós podemos, sim, identificar as fragilidades. Porém, identificar essas fragilidades para se trabalhar em cima delas. Para que nós possamos também desenvolver atividades para dirimir esses problemas. Não para meramente classificar os níveis. Portanto, o nosso gabarito aí pode marcar letra B de bola. Maravilha. Próxima questão. Diz o seguinte. De acordo com a orientação normativa para o registro na educação infantil, SMECOPED 2020, o registro escrito do professor ou da professora e a devolutiva por escrito da equipe gestora, garantem o que, professor, de acordo com o documento? A reflexão, crítica sobre a prática, a formação permanente e a formação permanente. documentação pedagógica. Ok? Pedagógica. Maravilha. Isso de acordo com o documento. Maravilha. De acordo aí com o documento. Então, vem comigo. Nosso gabarito, portanto, pessoal, letra C de casa. Maravilha. Próxima questão. Diz o seguinte. Leia o fragmento a seguir. Não há como negar que o preconceito e a discriminação constituem um problema que afeta em maior grau a criança negra, visto que ela sofre direta e cotidianamente maus tratos, agressões e injustiças que afetam a sua infância e comprometem todo o seu desenvolvimento. Do silêncio do lar ao silêncio escolar. Considerando a importância das relações étnicas para a socialização das crianças no espaço cotidiano da educação infantil e no espaço familiar, e com vistas à formação multiétnica da sociedade brasileira, o currículo da cidade propõe algumas orientações para a prática dos ou das educadores ou educadoras. A esse respeito, assinale as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeiro e F para falso. Então, vem comigo. Reservar alguns dias específicos previstos anualmente no calendário escolar para trabalhar com o tema racismo, do preconceito e da discriminação racial. Apesar de termos, sim, que colocar algumas datas específicas, especiais para estes momentos, na verdade, não apenas reservar dias, porque esse assunto deve ser um assunto cotidiano, deve ser um assunto latente, um assunto que deve permear todas as disciplinas, todas as linguagens e deve ser um assunto de todos os dias. Ele não pode simplesmente ficar aí reservado para alguns dias específicos, beleza? Porque, na verdade, às vezes a gente fica pensando que, ah, nós temos aí um dia para falar a respeito disso, ou um dia a respeito da consciência a respeito disso, eu vou falar só neste dia. Na verdade, não. Na verdade, você precisa realmente falar sobre isso todos os dias. O dia da consciência é o dia em que nós iremos enfatizar em uma perspectiva especial. Mas falar a respeito disso, discutir a respeito disso, trabalhar esse tema deve ser todos os dias. Perfeito? Então está falso. Pode colocar aí falso. Próximo item, ofertar às crianças representações gráficas, literárias, científicas e artísticas que completem a diversidade cultural, étnica e racial. Verdadeiro, isso aí, representatividade. Ficar atento ao racismo implícito entre as crianças, contido no tom da voz, no toque, no olhar, na brincadeira, nas brigas e nos xingamentos. Também, verdadeiro, que vai aí de encontro, inclusive, ao primeiro item. Porque o primeiro item fala só de reservar alguns dias. O terceiro item fala que nós devemos ficar atentos cotidianamente para que nós possamos realmente perceber e falar a respeito disso se acontecer alguma prática neste sentido. Perfeito? Então coloque aí FVV. Maravilha? Nós temos, portanto, aí gabarito, letra A. Próxima questão diz o seguinte. Leia o fragmento a seguir. Até o ano de 2017, o Brasil contava com uma legislação migratória. O estatuto do estrangeiro, aprovada em 1980, em meio a um regime de exceção, exceção, que restringia a entrada e permanência de migrantes no país e cerceava o seu acesso a direitos fundamentais, excluindo a população migrante indocumentada do sistema de ensino brasileiro. Secretaria Municipal de Educação, Coordenadoria Pedagógica, Currículo da Cidade, Povos Migrantes, Orientações Pedagógicas. Assinale a opção cujos itens completem corretamente as lacunas do fragmento acima. Portanto, o nosso gabarito, letra B de bola. Próxima questão diz o seguinte. A respeito do documento, registro integrador da infância paulistana, assinale o fragmento, analise o fragmento a seguir. Ao tratar de experiências e vivências no currículo integrador da infância paulistana, é fundamental que as unidades educacionais trabalhem em múltiplas linguagens para além das tradicionalmente valorizadas na escola, como a escrita, matemática, e que reconheçam as experiências reais obtidas por meio da pesquisa e de descobertas sensoriais estéticas dos bebês e das crianças. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas do fragmento acima. Temos também o gabarito, letra B. Próxima questão diz o seguinte. A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo tem como premissa a educação integral, o currículo da cidade, em todas as suas etapas, modalidades e formas de atendimento, orienta-se pela educação integral, entendida como aquela que promove o desenvolvimento dos estudantes em todas as suas dimensões, como parte indissociável do processo de aprendizagem ao longo da vida, e sua formação como sujeitos de direitos e deveres, comprometida com o exercício da cidadania. São Paulo, Secretaria Municipal de Educação, Coordenadoria Pedagógica, Educação Integral Política, São Paulo Educadora. As definições a seguir referem-se às dimensões para a formação dos sujeitos de acordo com a concepção de educação integral, exceto uma, as sinálias. Então, pessoal, nós chamamos essa questão das dimensões de dimensões de vida, e são elas intelectual, intelectual, a social, social, a cultural, a cultural, a emocional, e a física. Aí a gente faz o seguinte, pessoal, vou escrever física aqui certinho, e nós vamos fazer o seguinte, olha só, elas estão aqui destacadas, e a gente vai julgar primeiro essas, depois nós vamos saber se o restante está correto. Maravilha? Intelectual, ok. Moral, não faz, está certo. Eu já vou marcar isso aqui, que possivelmente já é a letra B. Cultural, ok. Emocional, ok. E física, ok. Então, existem. Agora nós vamos saber se o restante está correto. Vem comigo, então. Refere-se a todo o processo de apropriação das linguagens, dos conhecimentos da matemática, da lógica, da tecnologia, da análise crítica, da leitura do mundo, e da capacidade de acessar e produzir conhecimento. Letra A, correta. Letra B. Refere-se ao conjunto de normas, padrões, e padrões pessoais de conduta do indivíduo, que fazem restringir, que fazem distinguir entre o certo e o errado, de acordo com os modelos de comportamento, para que possa relacionar-se e viver em sociedade. Pessoal, aqui seria, na verdade, a dimensão social. Então, já está marcado aqui. Vamos para o próximo. Cultural. Refere-se à diversidade das expressões simbólicas, incluindo as artes, as letras, os modos de vida, formas de viver em comunidade, sistemas de valores, costumes, crenças, ritos tradicionais e contemporâneos, correto, é cultural. Emocional. Refere-se às questões de autoconhecimento, autoconfiança, capacidade de interação e do sentimento de pertencimento, buscando romper a lógica do individualismo e da competitividade sem solidariedade, correto, emocional. Física. Refere-se ao corpo no contexto multicultural, levando em conta a relação do corpo e suas emoções, superando o padrão psicobiológico, que vai além do autocuidado, da atenção à saúde e da prática de atividades físicas, correto, é a física. Então, o nosso gabarito, pessoal, ao invés de ser moral, seria, então, social, gabarito, letra B de bola. Maravilha? Então, nós temos aí, pessoal, questões que são modelos para que você possa realmente exercitar quantas vezes você quiser. A prova está aí bem pertinho, então, faça esse simulado para que você possa realmente se preparar da melhor forma possível. Coloquei aí o gabarito, pode dar uma olhada no gabarito, faça o print, volte aqui em mim. Muito obrigado por você ter ficado conosco, volte sempre aqui para que você possa estudar mais materiais. Forte abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Tchau, tchau.